Marina, estamos aqui pra falar sobre James Gunn e o futuro dele. Vamos fazer o que a gente faz de melhor na vida, né, Siqueira? Que é falar sobre tretas e como é que vão acontecer, teorias, é isso. Mas antes... James Gunn vai descer? Meu Deus do céu, se acalma, Siqueira, a gente tem que pedir pra eles, né, fazerem aquilo. Então se inscreve aqui no canal, rapaz. Se inscreve aqui no canal, bota o sininho, porque a gente tá falando sobre cinema todo dia aqui no canal do Rapadura. Tem live sexta... Ah, se eu roubei tua fala, ó, desculpa. Ah, que é isso. Sejam vídeos variados, críticas ou nossas tradicionais lives de sexta-feira. Bora. Uau! Tudo começou há algum tempo atrás na Ilha do Sol. Não, começou no Twitter, quando o nosso amigo James Gunn fez umas piadas de muito, muito mau gosto. Falando sobre pedofilia, falando sobre estupro, falando sobre um bocado de coisas que são triggers e que, bom, não combinam com o ambiente de hoje. Então, Alan Horn, um dos chefões da Disney, o... demitiu. Mas aí, Siqueira, veio uma história, uns boatos aí essa semana. Começou... fontes, né, sérias. Fontes sérias, Deadline, Hollywood Reporter. E não foram negados, o que é mais legal ainda. Então, a chance disso acontecer é real. Boatos de que outras empresas de grande nome estariam afim, flertando com o seu James. E não foi negado, né, Siqueira? Então, três executivos não disseram o nome, por quê? Eles querem se preservar, né, também. Eles querem se preservar, obviamente, como fontes. Mas eles disseram, olha, a gente adoraria trabalhar com o James Gunn, a gente queria trabalhar com ele assim. Só que tem um pequeno detalhe. James Gunn, em tese, certo? Colocando no... Contrato. É, no contrato dele, ele não violou o contrato. Não. O... É verdade. O acontecido aconteceu antes dele assinar o contrato. Isso é bizarro a gente pensar, porque ele foi demitido, mas ele não fez, teoricamente, nada que violasse o contrato. E o contrato dele já estava assinado. Ele ia dirigir Guardiões da Galáxia Vol. 3, o contrato estava assinado, e era o contrato pay or play. O que é isso? Se você... Aconteça o filme ou não, ele recebe. Uhum. Ou seja, é um... É tipo um pacote. Você fecha um pacote e deu bom. E se o James Gunn quiser processar, ele leva uma bolada, cara. Entre 7 e 10 milhões de dólares. Tá entendendo isso? Lembrando que ele já tinha entregue o script do filme, então, como roteirista, ele já recebe. Isso. A questão aqui é como diretor. É pesado isso. É pesado. Já pensou o cara receber 7 a 10 milhões de dólares sem fazer absolutamente nada? E ainda sair com o nome por cima, porque ele virou um novo kit no mercado. Totalmente. A galera não tá ainda procurando ele pra fazer nenhum contrato, pra dirigir um filme e outros estudos. Porque eles tão meio que proibidos, né? Exatamente. Até essa saída dele tá oficializada, tá sacramentada, até porque tem essa questão dessa grana que ele tem pra receber. Uhum. Nada pode ser feito. Ninguém pode procurar o James Gunn pra fechar um contrato novo, porque ele ainda tá em tese sobre o contrato. Inclusive, um desses executivos que não quiseram falar nomes, né, falaram, olha, eu tenho uma proposta aqui, eu só não fui lá porque eu não posso. Porque eu estou proibido de ir. Ou seja, procura, ele tem. E são produtores vencedores do Oscar e grandes estúdios que estão atrás dele, segundo o THR. Ah, eu queria ser uma música pra saber quem são, ó. Pois é. E um desses estúdios, Reza, o The Hollywood Reporter, é a Warner. De todo modo, a Warner está atrás dele. E se a Warner está atrás dele, significa que a DC está atrás dele. Podemos aqui entrar no nosso ramo favorito, Sequeiro, da teoria. Pois é. Tudo que a gente falou aqui são boatos confirmados por fontes do The Hollywood Reporter. Exatamente. A partir de agora, nós estamos entrando no reino. Especulação. Foi muito, Sequeira, foi muito. Mas eu te admiro. Vamos pensar o que é dele, né? Piada. Ele curte isso, né? Não exatamente piada, mas ele estava no espaço, né? É. Ele estava no espaço. Vamos deixar ele no espaço, então? A gente sabe que Geoff Jones está escrevendo, está terminando de escrever o roteiro de tropa dos Lanternas Verdes, que vai ter dois astros, o Hal Jordan e o Joe Stewart. E uma cacetada de aliens esquisitos que eles podem colocar lá. Aí a gente sabe que Lanterna Verde também tem um pezinho ali na comédia, né? Pode ter e eu acho que... Se for uma buddy cop, se for uma comédia de policiais, um filme de policiais, tipo Máquina Mortífera, já pensou? Máquina Mortífera no espaço dirigido pelo James Gunn. Eu acho massa, ó. Com criaturas estranhas. Tem a chance de pegar vários... Como é que chama? Eu ia dizer raças, mas como é que chama? Vários alienígenas de raças e diferenças. Exatamente. Já pensou? O Chip, que é basicamente um Lanterna Verde esquilo. Seria outro nome que está sendo assim, que ia ser legal? O Lobo. Lobo. Espaço. O James Gunn pode estourar a boca do balão, porque seria um filme de censura R. É, totalmente, né? Afinal de contas, o nome dele lá na língua dele significa como é? É o cara que arranca as tripas sorrindo. Giz de fetal. Meu Deus do céu. Ainda podia fazer umas loucuras, tipo o Lobo matando o Papai Noel, coisa parecida. Lembra lá no começo, quando surgiu a atleta do James Gunn, que a gente foi olhar aquelas sketches que ele fazia? Se ele quiser fazer um negócio bem absurdo, com um orçamento razoável ali... Seria ele voltando meio que para as origens, né, Ciclos? Só que com o dinheiro. Só que com o dinheiro? Não só qualquer dinheiro, 10 milhões de dinheiros, meu amor. Muito dinheiro. Não, esse dinheiro que ele vai receber da Disney, eu estou dizendo, dinheiro da Warner. Dinheiro da Warner, que a Warner colocaria um orçamento razoável, né? É James Gunn, né? Vamos ver o assessor R, vamos dar um nível Deadpool, 60 milhões, 70 milhões, por aí. Coisa pouca. Coisa pouca. Coisa assim, um trocado por café. Exatamente. Para a Warner isso é, né? Ai, cara, é saudável. A Warner AT&T. AT&T, compra a gente também, por favor. Uma terceira possibilidade, e um pouco mais próximo dos Guardiões, seria Gladiador Dourado. Que inclusive a gente já viu aí, inclusive, uns boatos de que... Há muito tempo a Warner está querendo levar a história desse herói viajante no tempo. Aliás, herói mais ou menos, né? Ele tem possibilidade... Pessoa. É, ele tem uma personalidade muito parecida com a do Star Lord. Sim. A do Star Lord, do James Gunn, certo? É, do James Gunn. Certo? É aquele herói meio loser, que ele era um jogador de futebol na Gotham do Futuro, que acabou fazendo caca, ele foi pego apostando nos próprios jogos, virou... É quase um anti-herói, né? É, virou zelador e roubou um bocado de coisa no museu pra voltar no tempo e virar um super-herói no século XXI. Isso é muito James Gunn, cara. Uhum. Isso faria muito sucesso. Isso é o que passou... Já pensou em salvar, por exemplo, impedir o Superman de não... de... Acabar não virando o Superman porque é um vilão que está tentando impedir a origem dele? Você pode recontar as origens dos personagens da DC no estilo Deadpool. Entendi, gostei. Passar, assim, tipo, tocar no assunto sem entrar muito, mas faz uns crossovers legais. Gostei, gostei dessas informações. Certo? Seria bem bacana. Eu acho que... Eu consigo ver o James Gunn dirigindo. Desses três que a gente falou, eu acho que essa é a nossa última, é o mais adequado, assim, pra ele. Até porque eu acho que é o mais possível de acontecer agora, né? Já que a Warner já demonstrou esse interesse há um tempo... E é um herói divertido, certo? Que toca diversas IPs, diversas propriedades intelectuais da empresa. Sim. Tem a oportunidade de fazer um negócio PG-13 mais divertido, mais pro povão, mais pro públicozão, sabe? É, eu não tenho agora. Uma coisa mais mainstream, sabe? E ao mesmo tempo que você pode até dar um soft reboot no universo do DC. Pode ver como é que ele trataria de certos assuntos, sendo o James Gunn, né? De repente a Warner faz... Como se fosse uma espécie de um catálogo. Ele mostra do que ele é capaz ali, aí dependendo do que eles gostaram, eles falam Ah, a gente gostou quando você falou de tal. Faz um filme sobre isso. Outras duas possibilidades que seriam, assim, bem mais esticadas, seria o filme dos Novos Deuses, mas esse já tem a Ava do Varney escalada. E uma bem mais esticada ainda, pra continuar indo no universo Kirby, Desafiadores do Desconhecido, Que é basicamente uma versão do Quarteto Fantástico da DC, que nunca fez sucesso. Mas tem que pensar assim, né, Sikas? Quando o Guardiões começou, não era absolutamente nada. Quando o James Gunn chegou nos Guardiões, era tudo mato. Isso, exatamente. Não tinha uma rua. Aliás, tinha uma ruazinha de terra que ia e voltava. Era. Agora é uma avenida espacial. Olha aí. Mostra o Soares. Sikas, a gente não mencionou aqui muito sobre a demissão do James Gunn, porque isso já foi amplamente abordado aqui no Rapadura, tanto no site, principalmente, quanto aqui também. A gente já falou isso muito, muito. Se você quiser, a gente vai pôr umas playlists aqui, aqui também, pra você, se tiver curiosidade, dar lá uma olhada. Pronto. E outra coisa, Sikas, eu queria muito saber do pessoal. Se ele realmente for pra descer, que filme vocês acham que ele deveria fazer? Ou que filme, de repente, você gostaria que ele fizesse? Será que vocês queriam que ele fizesse um novo filme do Scooby-Doo? Não. Só disse que não. Tem um videozinho aqui, se você está vendo esse vídeo no futuro, sobre Zack Snyder na Marvel. A gente faz um crossover. A gente tem que ser, Sikera, que é balanceado, entendeu? A gente bota o James Gunn a DC, mas a gente também bota o Zack Snyder na Marvel. Se você curtiu esse vídeo, você vai fazer o quê? Joga o like, rapaz! Porque aqui a gente fala sobre o filme todo dia e precisamos desse like pra nos alimentar, pra sair mais vídeos. E é isso. E é isso, Marina. Acabou-se, até a próxima, tchau. Muito bem. Rapaz, tu não fica curioso, às vezes, de onde é que são essas músicas? Pois é, rapaz, parece que tá meio da minha cabeça. Às vezes eu acho que tá meio da minha cabeça. É bizarro. Ó, tá vendo? 17, 20, qual é o maior? Aquelas, né, super não competição, né? Mas beleza, vai, joga o like, vai. É. Ó, tá de feitiço. E aí, vai. Tá de feitiço. E aí, vai.